Olha, se tem uma parada que eu sou ultra magoado com a Ubisoft, foi o lance aí de Origins, né, Assassin's Creed Origins, ter sido um dos jogos mais incríveis da franquia e morrido tão rápido quanto veio. Definitivamente, não só eu, mas uma grande parte da comunidade acredita que se eles quisessem, Bayek e Aya ainda teriam muita lenha pra queimar. Pessoalmente, né, eu achei que o jogo seria uma trilogia de origem da Irmandade focada nas aventuras e propagação do credo através desses dois, mas a real é que dez meses depois do lançamento vazou Odyssey e a Ub começou aí o marketing oficial, né, encerrando os conteúdos de Origins na segunda expansão de história que ele teve. Galera, aparentemente, esse desejo de continuar com o legado deles não é coisa que vem só dos fãs, não, só do meu desejo, do seu desejo, não. Recentemente, os dubladores se manifestaram sobre o seu desejo pessoal de retornar aos papéis e, sinceramente, com o Infinity chegando aí, tudo poderia acontecer se realmente a comunidade fizesse, sei lá, mano, talvez o barulho certo, não sei, né? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? Então, se acomoda aí e preste atenção que eu, desde já, fico ansioso pra saber sua opinião depois que o vídeo acabar. Se for sua primeira vez aqui no nosso espacinho, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGame. Sinta-se em casa, fique à vontade e aproveite ao máximo o conteúdo, tá? Se fizer sentido pra você, fica o convite pra se inscrever ainda hoje e se tornar parte dessa família que, meu, essa galera é sempre bacana, sempre do bem. Eu tenho certeza que são poucos lugares no YouTube que você vai ser tão bem recebido pela comunidade como é o caso aqui. Então, avalia aí, dá uma espiada. Gostou? Fica com a gente. Aos veteranos, muito obrigado mais uma vez por vir assistir um conteúdo. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, isso é muito importante e ajuda o nosso trabalho, beleza? Bom, pessoal, recentemente no X eu vi diversas publicações sobre o dublador do Bayek, o Abubakar Salim, que, aliás, pra mim, de longe faz uma das melhores entregas, interpretações pra um protagonista da saga. Enfim, mencionando que o cara gostaria de fazer mais com o Bayek e que, pra ele, a parada não teve o final que merecia. Bom, eu fui, né, atrás pra entender, e tal, certinho, de onde vinha isso e tal, e eu vi que esse lance todo rolou em uma entrevista pro site Den of Geek, que o entrevistou, né, recentemente, e ali abordaram não só a respeito do primeiro jogo do estúdio dele e tal, como também Assassin's Creed Origins. Quando questionado sobre o game, o Abubakar disparou que sim, né, ele adoraria continuar. Abre aspas. Eu quero uma sequência, cara, como se eu já estivesse pronto. Eu estaria 100% lá. Eu acho que é uma daquelas coisas em que, sim, simplesmente não parecia que a história estava terminada, então eu faria sim. Fecha aspas. A matéria ainda adiciona o seguinte. Abre aspas. Assassin's Creed Origins certamente não ofereceu um encerramento total, Embora no final da história, Bayek e Aya decidam, né, aos plantos, seguir caminhos separados, encerrando seu casamento na dor de perder um filho e no compromisso de iniciar um novo credo em continentes diferentes, nunca vemos realmente como esse credo é totalmente divulgado, né, ou o fim do relacionamento inconstante da Aya com a sua ex-deusa rainha Cleópatra. Na verdade, a missão final do jogo é a Aya liderando o assassinato de Júlio César. Fecha aspas. E, galera, eu concordo completamente com tudo isso. Eu achei que só eu tinha esse sentimento de não acabou, né, mas que bobinho, né? Certeza que muitos de vocês também, assim como o próprio Abubakar, também tem esse sentimento. Poxa, mano, a gente precisa conversar mais, né, galera? É, eu tô devendo. Então, embora tenhamos ali uma HQ da Aya e tal, velho, são acontecimentos que queremos ver em game, jogar, vivenciar aquilo com as nossas próprias mãos, né? E eu tenho certeza ser de aprovação da grande maioria essa vontade, essa ânsia, esse desejo por uma sequência, digamos assim, de Assassin's Creed Origins, contando esses e outros eventos que nós ainda não sabemos, né, que eles podem criar pro game em questão. Eu adoraria ver o Credo se espalhando por diversas regiões por conta da Aya e do Bayek também. Embora ela tenha sido a responsável por levar a palavra pra Roma ali e tal, não temos registros sobre o que de fato, né, o Bayek fez nesse período. O que esse cara fez? Onde ele atuou? Como foi isso aí, né? Como foi a sua vida depois dali? Embora talvez possa existir uma coisinha ou outra ali, dá pra acrescentar muita coisa, meu caras. Eu sinto muito a falta disso e tudo isso se dá ao peso que esses personagens têm na franquia. Existem muitos protagonistas, né, na saga Assassin's Creed, mas são poucos os que a comunidade realmente gostaria de ver outra vez, atuando na saga em histórias que nós não conhecemos ainda. Sem dúvida alguma, Bayek e Aya, né, são muito votados quando eu comento esse tipo de coisa nos vídeos e lives, porque o sentimento de pode ser mais ainda existe no coração de todo mundo que jogou e curtiu Assassin's Creed Origins. Quando questionado sobre que caminho uma sequência poderia seguir, o dublador, né, o Abubakar, ele comenta que Grécia, né, embora o jogo seguinte, né, o Odyssey tenha focado na Grécia, ele acredita que seria legal levar Bayek e Aya ali, de alguma forma, naquele período em que eles viveram, tal, espalhando a boa mensagem da Irmandade. Eu, Kalil, sinceramente, eu prefiro Roma mesmo, né, eu adoraria ver Roma naquele período ali, 40, 30 anos ali, antes de Cristo, e com os gráficos atuais, certamente seria ainda mais vibrante do que foi com Brotherhood há tantos anos atrás. Mas na real, mano, é que se fizessem mesmo alguma DLC ou conteúdo pequeno que mostrasse esses dois novamente, mano, eu não tô nem aí pra região, eu só queria vê-los uma outra vez, né, jogar com eles mais uma vez. Quem sabe, né, dar a Aya a oportunidade de realmente, né, ver como é essa personagem em toda a sua grandeza, já que em Origins, por motivos que todo mundo já sabe, ela acabou sendo ali barrada de certa forma, né, nós jogamos pouco com ela. Então eu gostaria muito de um conteúdo onde nós tivéssemos mais dela, tá ligado? Pô, é uma baita protagonista, é uma baita mulher, seria incrível na minha opinião. Comenta aí qual a sua também, né? Aliás, já aproveita aqui, né, que você tá comigo aqui ainda degustando do vídeo, pausa ele e comenta pra não esquecer, né, qual região você gostaria de ver um possível retorno do Bike ou da Aya na franquia, retratando momentos de suas vidas que ainda não foram relatados. Comenta agora mesmo, né, pra você não esquecer, e como o vídeo obviamente vai estar pausado aí, dá tempo de deixar um likezinho também, né? Pô, é rapidinho e faz toda a diferença aqui pra gente, galera. Na moral, vocês não tem noção do quanto o like fortalece um vídeo, então dá essa força se você puder, beleza? Bom, no mesmo dia que esse desejo por uma continuação foi muito comentado na internet através da declaração do Abubacar, né, a Alex Wilton, a dubladora oficial da Aya, também enfatizou que tá mais que pronta. Ela retuitou um tweet do Abubacar, dizendo o seguinte, abre aspas, Então, Abubacar disse isso por escrito, e eu estou dizendo isso aqui também, porque eu sei que todos vocês sentem isso. E cara, nós também sentimos a mesma coisa. A história da Aya e do Bayek está inacabada. Estaremos prontos quando vocês estiverem em Ubisoft. Eita, nós, velho, que delícia ver isso. Acende até meio que uma chaminha, né, no coração, né? Tava, teve gente, né, até fazendo abaixo-assinado no dia. Foi uma doideira na internet, né? Isso só prova pra mim, por A mais B, que Origins é, sim, um dos títulos mais amados pela comunidade. E eu tenho certeza que, mesmo talvez não sendo o seu favorito, acredito que seja um dos que você também mais curte. São tantos os fatores, cara, pra isso, tá ligado? E eu sou suspeito a dizer. Mas a real é que, com a chegada do Infinity, somando aí a... Ou melhor, somado, né, a promessa que teremos ali todo tipo de conteúdo, desde possível o dia moderno separado, jogos grandes e pequenos, single player e multiplayer, eu entendo que muita coisa que nós queríamos ver na franquia e não tivemos quando eles só tinham na mente, né, aquele foco em títulos grandes, talvez, com muita sorte, agora possamos ver aparecendo ali. Quem sabe, né? Por exemplo, aí, jogarmos dias vividos pelo Kanoi, pós-jogo, agora dentro da Irmandade, encontro épico envolvendo o Shea e o Arnaud, dia moderno jogável, jogo no Brasil, no Vietnã, Segunda Guerra, sei lá, cara. Tudo isso, quero eu pensar, né, que essa plataforma, ela poderá um dia mostrar pra gente. Porque, repito, entendo que agora posso estar errado, mas, na minha cabeça, a Ubi tá com foco total em Assassin's Creed e, ao mesmo tempo, não só em jogos AAA de 3 a 4 anos de produção na saga, saca? Se nós tivermos sorte e se fizermos, talvez, um barulhinho significativo na internet, quem sabe vejamos o que pode acontecer, o que pode rolar por lá. Sei lá, mano. Só comentando mesmo, né? E, dentre tudo isso que eu falei, é possível que esses personagens apareçam de alguma forma. Eu sei que existem crossovers, eu sei que existem pontinhas, fazer com que eles apareçam aqui e ali, mas, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu gostaria de vê-los atuando jogáveis, saca? Ser jogáveis. O bike ali um pouco mais velho, a Aya também, toda cheia de sabedoria, instruindo, ensinando algum assassino que mais tarde acabe se tornando um pilar em algum lugar. Mano, sei lá. Sei lá. Eu só sei que eu, assim como os dubladores e toda uma legião de fãs de Assassin's Creed Origins, eu me incluo nessa galera quanto à questão de, sim, eu gostaria de ver uma sequência, porque, pra mim, é um jogo muito bom e pouco aproveitado. Tá comigo nessa? Não tá? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Beijo no coração, sucesso, tamo junto, galera. Valeu! Tchau!